Atenção na ação corintiana, temos uma notícia bombástica que vai abalar as estruturas do Timão, no último jogo, nossa torcida ficou empolvorosa e não é para menos, a atuação decepcionante da equipe deixou todos nós inconformados, mas não é só isso, a revolta tomou conta das redes sociais, e os pedidos foram claros, Juliano, Fábio Santos e Gil precisam imediatamente pegar banco na próxima partida. As críticas estão fervendo na web do Alvinegro Paulista, a torcida está indignada com o desempenho desses três jogadores, e as cobranças são intensas, com o jogo contra o São Paulo se aproximando, é hora de mostrar a nossa força e garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Mas calma, não vamos revelar tudo de uma vez, ainda temos mais informações quentes, na terça-feira, o 25, o Corinthians enfrenta o São Paulo em um majestoso eletrizante, e precisamos dar a volta por cima. Será um jogo decisivo, e cada lance fará toda a diferença, a Neoquímica Arena vai ferver com essa disputa emocionante. E aí, o que você acha disso tudo? Essa mudança pode ser o que precisamos para virar o jogo e alcançar a final da Copa do Brasil? Queremos saber a sua opinião nos comentários, mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre essa notícia bombástica e as próximas novidades do Corinthians. Vamos juntos apoiar o timão rumo à vitória, aguarde até o final do vídeo para descobrir como essas mudanças podem mudar tudo e garantir o sucesso do nosso time, vamos em frente, fiel, acreditem, essa história está apenas começando, não se esqueçam, inscrevam-se e ativem as notificações para não perder nenhum lance dessa jornada emocionante, vai, Corinthians.